Danata voltou para Fidelis, procurou o gol, olha a chance do Asco, caiu o primeiro gol! Olha aí Eduardo, anelinho, anelinho, gol, gol, gol! Anelinho! Tentou no meio, boa penetração e sem impedimento, Vitor, atrapalhou-se, olha o gol! Gol, gol, gol! Gol, gol do Vasco da Gama, Sorzinho! Termina o jogo, termina o jogo, Vasco da Gama, campeão brasileiro de futebol. Não se observaram, ou melhor, o Armando Marques não observou quaisquer minutos de discurso.